Bom, antes da gente iniciar a filmagem, vou pedir a autorização aqui da Lissa Doria. Lissa Doria, você autoriza a filmagem? Sim. Bom, essa filmagem aqui é só para mostrar quando uma paciente que encontra nessa posição um fixador externo em planar com uma barra transversa, que não pode mexer o joelho, ela também está com um fixador externo em planar com uma barra transversa também no membro superior, que está bloqueando o cotovelo dela. Então, agora como já tem mais de 15 dias, ela já não está com mais tanta dor, até com o pedido dela, ela perguntou se podia ficar de pé, pelo fato do membro superior estar cometido, a gente não conseguiu usar o andador para usar essa perna sadia, mas ela já hoje já conseguiu fazer uma situação muito interessante, né? Vamos lá, vai sozinha, bota a perninha preta assim, sempre a perna por baixo, tá bom? Não, não pode ver, não pode jogar calma, mas ela pode ficar de pé, né? Vai ficar um pouco treinando o autoestativo, a cama está bem apoiada, apostada, encostada a perna não vai correr, ela não vai cair, agora quando ela vai sentar, senta agora, bota a perninha por baixo e traz a perninha até aqui, ou roda para cá, junto com a perna, aqui, é isso que a gente queria mostrar, né, que facilita um pouco a vida do paciente, pode ter outras pessoas em outros lugares do mundo. ... ... ...